Bora fazer um longão comigo de 18 quilômetros? A minha meia maratona em Porto Alegre da New Balance. Tá chegando, então, bora. O treino longo começa no dia anterior, né? Nossa, eu tô... Tô... Nossa... Tô feia, né? Porque tá de noite, já tô meio de pijama. Deixa eu dar, deixa eu dar uma arrumada aqui, peraí. Ah, pronto. Só dei um truque aqui na espinha, pus um briquinho, é o que tem pra hoje. Eu não vou me maquiar pra fazer vídeo à noite, antes do lobo, tá? Esqueça. Eu já deixo tudo arrumado. Tipo, o dia de prova, sabe? Pra eu não ter que pensar de manhã. Porque de manhã eu não quero nem acordar, nem pensar, nem correr pra fazer nada, na verdade. Então tem que meio que ir tudo na automática. Eu já deixo tudo organizadinho. Eu vou com esse short six pocket da Life, que é maravilhoso. Porque cabe água. Hoje é sábado, eu vou fazer o longão no domingo, que é uma coisa típica. Então eu não vou ter estrutura de acessoria, eu vou ter que levar água. Então cabe no bolso. Eu gosto de top bem confortável. Esse aqui, gente, é maravilhoso. Eu tenho de várias cores. E eu vou levar uma camiseta, assim, pra eu usar dois segundos, porque eu morro de calor e eu vou acabar atirando com certeza. Se pudesse, correr sem nada. Eu só corro de top pra não ser presa por um atentado ao pudor, porque eu sou muito calorenta. Eu vou correr a prova com o Elite da New Balance, que é um doido maravilhoso. Ele tem placa de carbono, por isso eu uso ele nos longos. Aliás, quem tem medinho de usar tênis com placa, ah, só usa na prova, gente, é bom dar uma batida nele nos longos, viu? Pra você saber como ele se comporta, pra saber se não machuca, pra ir dando uma, né, uma maciadinha aqui no cabedal. Não precisa ter medo de gastar, não. Os tênis, ok, eu sei que eles são caros, né? Eu entendo medo de gastar. Mas eles estão bem mais resistentes do que os primeiros que saíram, sabe? Tem bastante borracha. Dá pra você usar nos treinos, sim. Ela tem importante, tá? Uma pausa, ó. Pra pôr gelo na água da princesa. Hum! Tá gostoso? É só que não tá tão gelada. Não tá gelada. Tem gelo? Não, não sei. É porque não tá tão gelada com o gelo. Vamos esperar um pouquinho, tá bom? Deve ficar gelada. Mas mais importante do que tênis, eu quero te explicar por que que eu vou fazer o longo no domingo. O dia oficial do longo é no sábado, e eu faço na USP, começo a soria. Mas eu senti uma dorzinha na canela, porque eu fiz um treino na quarta com outro tênis pra testar, e não rolou muito legal. E aí, assim, ontem eu ainda tava com um pouquinho de dor, e eu sabia que se eu corresse o treino com esse pouquinho de dor, esse pouquinho de dor poderia virar um problemão. Corpo, gente, ele normalmente, ele dá sinais. É que a gente tem dificuldade de tomar a atitude certa, quando ele tá falando, toma a atitude, meu querido. É difícil mesmo, porque eu tava morrendo de vontade no treino hoje. Meus amigos, eu ia correr com uns amigos que eu não consigo correr, e a gente tinha marcado. É frustrante. É frustrante, mas meu objetivo é tá bem. Pra mim é maratona, então a gente tem que ser adulto e aceitar algumas coisas. Bom, é por isso que no Viva Corrida, o meu programa online pro corredores, tem uma planilha que ela se adapta quando você sente dor, justamente pra prevenir que essas pequenas dorezinhas virem problemões, porque às vezes é um treino que você faz inadequado, e acaba talvez com todo um ciclo. É muito importante a gente saber o que fazer, quando uma dorzinha pequena aparece, pra não virar um problemão. E o Viva Corrida, ele capricha bem nisso, tá? Se você quiser depois dar uma olhada, tem link aqui embaixo. Vocês já ouviram falar em Carb Load? Carb Load é uma estratégia onde você come mais carboidrato quando você tem alguma prova e tal. Só que Carb Load não é comer macarrão um dia antes do treino ou da prova, sabia? A Litch, que cuida da minha alimentação, me ensinou isso. Eu tô comendo macarrão, gente, só porque as crianças pediram mesmo. Normalmente eu não como, tá? Né? As crianças pediram macarrão? É só por isso, tá? Vocês me perguntam o que eu como antes, eu comi normal, gente. Ou seja, eu... Eu tenho um prêmio de ouro! Ai, a Litch, ninguém podia ver meu prêmio de ouro. Ai! Só a assinatura pra dizer... Carinho, amor, cadê o amor de vocês? Vamos, senhor. Olha só. Dá pra ver com tudo. Não! Valeu! Não, tudo não! Tudo não! Não, 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 não! Olha, foco é não tomar o vinho antes do treino. Não, eu vou chegar... Eu vou chegar nove da manhã e tomarei brincadeira. Não vou, mas terei vontade. Eu vou pedir pra Litch explicar bonitinho pra vocês o que é exatamente o carb load, tá? E a Litch também tá no Viva Corrida. A gente tem uma comunidade juntos. É bem legal, elas tiram várias dúvidas. E vai, daqui a pouquinho, ter modo também de nutrição lá dentro com eles. Eu vou agora ler um pouquinho e dormir. Botei Saulinho pra botar as crianças pra dormir. Pra eu poder descansar. Eu tô lendo Ana Karenina, do Tostoi. Que eu sou culta. Brincadeira, eu gosto mesmo. Super legal, gente. Mil páginas, ainda bem? Que existe o Kindle. Eu tô quase acabando. Gostei bastante. Catei aqui pra ver o que o Saulinho tá lendo. O Saulinho está lendo Helena Ferrante em italiano. Ele glota, né? Ele é todo lourinho, mas ele é brasileiro, tá, gente? L'amore molesto. Bom, tomara que eu durma. Porque faz três noites que eu durmo muito, muito mal. Porque eu tô com uma tosse alérgica horrorosa. Então, qualquer força e fé. Ainda bem que amanhã eu vi previsão do tempo. Como é que eu sei que horas eu vou começar o treino, né? Eu vejo a previsão do tempo. E aí, se não tiver muito calor, Eu durmo um pouquinho mais, porque eu sou verspertina. Aprendi esses dias no Instagram Que pessoas despertinas, elas têm um horário Duas a três horas mais tarde. Então, o mundo ideal pra mim, se eu pudesse, Se a sociedade me entendesse, Seria dormir a uma da manhã E acordar às nove. Mas a sociedade não me entende. Então, acordar cedo pra mim é um tormento. Só que amanhã vai estar nublado E um pouquinho fresquinho. Então, eu não preciso acordar. Começar esse longo super cedo. Vamos torcer pra eu dormir? Vamos começar lá pelas sete. Sete e pouco. Vamos ver. Até amanhã. Ontem, eles fizeram esse aqui. Gabriel. Salve. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Após três noites nota zero, Eu tive uma noite nota seis. Mas, assim, tô bem agora estupida. Ah, meu celular vai cair. Gente, eu sou uma blogaira, uma youtuber, Uma wannabe youtuber, Que tá fazendo sempre pé, que eu esqueci. É raiz aqui. Ó, o que que tá acontecendo? São 18, né? Na planilha. Só que eu tô doente. Pro corpo, cara, 18 pra mim, que nunca sou maratona, É um treino pesado. O corpinho, o mesmo corpinho que fica doente, É o corpinho que corre, É o corpinho que cuida das crianças, É o corpinho que trabalha. Sei não. Eu tô bem afim de correr. Eu vou sair e sentir. Talvez esse vlog mude o nome, Pra ao invés de venha fazer um logão comigo, Eu venha fazer um treino curto comigo. Porque foi o que deu. Vou correr só porque eu tô com vontade, Fazer uma rodagenzinha. Mas, não sei se vai rolar hoje 18, não. Bom é que, mesmo dormindo mal, Dormi até bem tarde. Já são 8 e meia da manhã. Está tão do lado. Vocês viram, mostrei, né? Ai, ainda bem. É, sei lá. Vamos ver. Deixa eu te falar uma coisa sobre filtro solar em bastão. Ele é bom, Mas, pra ele proteger mesmo, Pra ele chegar no FPS que tá aqui, Nossa, esse aqui é 90. Você tem que passar muito. Assim, eu ouvi de uma dermatologista Que teriam que ser 5, 6 camadas. E isso você não vai passar, Vai ficar um negócio... Vai passar, 6 camadas. Então, usar só o bastão é um problema, tá? O que que eu fiz? Eu passei esse aqui, do Boutsang, Que eu adoro. Ele não escorre, de jeito nenhum. Então, não arde o olho, Porque ele não escorre, tá? Vai escorrer seu suor, só. E se arde seu olho, é seu suor. Aliás, suor arde o olho também, tá? É, mas eu uso ele. Nunca, nunca senti ardência no olho. Ele é muito bom. E esse aqui, com cor da Pink Tix, Eu passei só porque eu tenho mancha, Tá vendo? As manchinhas. E aí, quando você tem mancha, Tem que ter uma camada de cor por cima. Então, eu passo, na verdade, Só pra dar... Só por causa das minhas manchas. Eu não passo sozinha nunca, tá? Eu comi um pãozinho com mel, Porque eu tava com fome, Acordem tarde. Eu vou levar esse aqui, Da Dovo, que eu gosto bastante. Esse aqui eu não provei ainda. Vou provar. E vou tomar um agora também, Antes de sair, Porque eu comi já faz um tempinho. Eu levo sem cafeína, Porque cafeína me dá um piriri, às vezes. Então, vou levar esses. E uma aguinha no bolso, Mas esse tantinho de aguinha Não vai dar pro treino todo, Mas no trajeto tem água, Que coisa eu compro também. Ah, não senhor, seu sol, O senhor pode se esconder atrás daquela nuvem novamente. Porque são nove da manhã, E o senhor vai ficar escondizinho, Que era pra ser um dia nublado. Ara! Aqui é o Parque Linear Bruno Covas. Muita gente me pergunta, Se pode correr, Se não é só de bicicleta. Veja bem, Bom, aqui é o Rio Pinheiros, Aqui deste lado, É só bicicleta mesmo. Do outro, Tá vendo aqueles pontinhos ali? Que a gente já vai chegar lá. São corredores. Então aquele lado, Ele é compartilhado, Bike, Corrida. E assim, Flui bem, Na maior parte do tempo. A gente fica no cantinho, E as bicicletas ficam mais no meio. Tem umas bicicletas, Eu não tô vendo nada, né? Eu chego lá pra vocês verem. Você consegue chegar aqui de vários jeitos. Eu venho pela Ponte Laguna. Essa aqui é a Ponte Laguna? É, essa aqui é a Ponte Laguna. Mas se você colocar no Waze, Parque Bruno Covas, Vai dar uma entrada, Que é lá, Na frente do Shopping Cidade Jardim. Lá na Ponte Cidade Jardim. É, Tem mais jeito de entrar? Deve ter mais noção, Esses dois, Tá bom? Espera aqui pra encher minha garrafa fina, E pelo último que vai a demorar, Então é o seguinte, É pedido aqui, Muito pouco, gente. Tem dia que você não sente nada, Depende do vento, Depende do dia. Mas se você tá com medo disso, É bem menos que você tá pensando. Ou se tá um tiquinho assim, Mais um pouquinho. O que é complicado aqui no Bruno Covas, É o sol. Porque quase não tem árvore aqui, As árvores que tem, São nenéns, Tá vendo? Aí um dia muito quente de sol, Aí ia não virar pra cá não. É gostoso aqui, Porque é um retão. Tipo, eu gosto assim, Você não pensa, Vai, volta. Uma super reta. Eu não sei quantos anos tem ao todo, 16 talvez? Se alguém pôr, Não tá vendo a água. Ah, foi! Cariocas, Vocês tem a orla fechada no domingo, Com o sol na feira em Copacabana? Mas a gente tem, Tem o Pinheiros, Olha, tem o carro também, Tem a ponte estalhada, Não tem graça nenhuma. Aqui tem mais um pontinho de água, E eu acabei falando, Ah, esse lado aqui é bike, Esse lado aqui é corrida, Mas não falei que lado é que lado, Deixa eu tentar explicar que eu sou perdida. Olha o linhão do sal, Querido. Aqui, Olha, um monte de bike indo pra lá. Tá vendo? Esse lado aqui, É como se você estivesse na Marginal, Indo pro Morumbi. Então aqui é o Shopping Cidade Jardim, Como eu te falei, Essa aqui é a outra entrada do Parque Bruno Covas, Bem na frente do Cidade Jardim. Então, o lado de correr é esse lado aqui, Que fica no Cidade Jardim, Tá? Indo pro Morumbi. O lado da bike, É indo do Morumbi, Pro centro da cidade, Entendeu? Então, Corrida é sentido Morumbi, E bike é sentido Morumbi, Pra vir pra cá. Morumbi, Aí vem pra Cidade Jardim, Pepinheiros, Entendeu? Eu sou ruim de ir na direção, gente, Mas entendo. Aproveitei que parei pra encher a garrafinha, Vou provar esse gel. Hum! É gostoso. Achei que pegou de nada, Mas é um docinho levinho. Hum! Vamos ver. Comemos cinco depois. E eu vim pensando, né? Olhando essa vista, Linhão, A ponta estalhada, Lá no fundo, Que não tem graça nenhuma. Tô pensando, Os carioca, Essa hora, Com a orla fechada, Viram o sol nascer em Copacabana, A gente tem o quê? A marginal. Ai, que tristeza. Terminei nove quilômetros. Ah, vocês gostam de saber pace, né? Não precisa ter essa pira de saber pace. Tem vídeo que a pessoa fica falando o pace dela, A cada quilômetro. Eu não entendo, Por que as pessoas gostam de assistir isso. Na real, mas... Tudo bem, Cada um com seu cada qual. Vou te falar, Eu fiz nove quilômetros, Nove e cem, tá? Nove quilômetros e cem. Em quanto tempo? Mostra, querido, Que tá... Sei lá, gente, Cinquenta e cinco minutos. É, então... Sei lá, faz a conta aí. Eu nem tô olhando o relógio, gente. Tô doente. Tô correndo sem olhar o relógio. Deve estar entre seis, Seis e dez de pace. E aí, Eu odeio dar voltinha, Ficar fazendo circuitinho. Então, Eu vim nove, Vou voltar nove agora. Não vou mais parar, Não vou mais filmar. Vou filmar só no final do treino agora. E eu adoro isso, De, ah, Vim nove, Volto nove. Porque na minha cabeça, Nove é muito fácil. Ah, é facinho. Vou nove, Volto nove. Então, Eu não sinto o peso do dezoito. Sabe, A galera de BH, Que corre na tal de Lagoa Seca, Eles fazem o longo, Numa voltinha de um quilômetro. Nossa, Prefiro a morte. Não vou não. Mas agora chega, Já parei tempo demais. Vou terminar, Vou terminar, Volto. No fim, Eu fiz os dezoito. Fui sem olhar o relógio. O que foi muito bom, E muito ruim também. Que uma hora me empolguei. Corri muito rápido. Ai, Quebrei no final. Nos últimos, Quatro quilômetros, Eu me arrastei. Só desfi quando eu parei de correr. Acho que eu vou dormir correndo. Terminou o pace, 6, 0,3, Minuto por quilômetro. Deu uma hora e 49, De corrida. Eu parei algumas vezes, Como vocês viram. Até o braço tá cansado. Coisas que eu sei que vocês vão perguntar. Que fone é esse? É um AirPod, Da Apple. Da minha orelha não cai. É, Mas isso depende da orelha. Já ouvi dizer. Eu uso há muito tempo, Nunca estragou. Suo. De boas. O óculos é, Yop, Da Maratona do Rio. Que fofurinha. Eu deixo vários links aqui embaixo pra vocês, Os cupons todos e tal. Eu tô feliz, De ter conseguido correr. Isso me deixa mais confiante pra prova. Pouco confiante sobre o peso que eu vou fazer na prova, Mas, Ah, Tudo bem. Porque quando eu corri mais rápido eu quebrei, né? Aí fiquei meio assim, Mas, Paciência. Pra quem tá doente, Nossa, Foi bom demais. Bom, Se inscreva aqui no canal, Eu vou mostrar A meia maratona pra vocês. Vai ser a meia maratona Com o trajeto mais rápido Do Brasil. Vamos ver como vai ser. E, Bom, Deixa um comentário aqui, Uma pergunta, Se faltou alguma coisa. Tô aprendendo a fazer vlog, Como você bem está vendo. Vou comprar um tripé. Beijo. Ah, Como vocês viram, Abriu o sol. Note. Abriu foi muito. Que horas são agora? Onze da manhã. Eu o que? Mifu? Nem vou falar, Porque os restores vão tapar. Ah!